Quando você vai fazer um trabalho de planejamento estratégico de marketing, como profissional, como consultor, é inevitável que você olhe o ambiente de marketing. Mas também é verdade que olhar para o ambiente de marketing leva tempo, é custoso, nem todo cliente quer pagar, e é uma tarefa mais complexa e mais demandante. Então agora eu vou te dar uma alternativa, particularmente para micro e pequenas empresas. O ambiente de marketing é composto pelo micro e pelo macroambiente. Na verdade, quando a gente fala em ambiente de marketing, são esses dois conjuntos, são esses dois ambientes, macro e micro. Eu vou colocar aqui um slide para você ter uma ideia do que é. O macro tem lá a peste, vai alimentar suas oportunidades e ameaças. O micro é tudo que está dentro da sua empresa e orbitando ali logo diretamente, vai alimentar suas forças e fraquezas. Mas eu não vou entrar nesse detalhamento agora. Por acaso, vou até deixar aqui, eu tenho uma aula antiga, uma gravaçãozinha muito simples, mas que está bacana, sobre o macroambiente e tem também posts sobre isso. Agora, como é que é realista, como é que você faz para trabalhar o planejamento estratégico de marketing para uma micro ou pequena empresa? Quer você seja lá o dono, quer você seja um executivo ou um fornecedor, um consultor. Você também tem que fazer isso. Mas aí vamos tentar simplificar. Vamos trabalhar o que eu chamo de o ecossistema estrutural de marketing. Esse ecossistema estrutural de marketing é composto só por três coisas, só entre aspas. Então é, em primeiro lugar, sempre. Começa tudo e é o foco sempre de marketing cliente. Então, em primeiro lugar, são os públicos que você quer atingir. Mais fácil ainda para micro e pequenas empresas. Foca no cliente que você tem hoje e no prospect, que é o cliente que você quer trazer. Foca, então, nesses dois públicos. Depois você tem, obviamente, você quer que essas pessoas comprem seus produtos ou seus serviços. Então eu já tenho aí as pessoas, os públicos, e os seus produtos ou serviços. Eu, basicamente, vou querer fazer nesse ecossistema, esse casamento. Entretanto, tem um problema aí, né? Tem um problema que quando eu vou tentar fazer isso, tem um monte de gente se metendo na frente, que são os concorrentes, alternativas, substitutos, concorrente direto, indireto, é menos importante. Posso depois gravar um vídeo explicando sobre essas diferenças. Mas esse ecossistema é muito simples. São esses três agentes. Eu tenho lá as pessoas com quem eu quero falar, para quem eu quero vender. Tem as coisas, obviamente, que eu quero vender. E para esse casamento funcional, tem que juntar os dois. Só que não é tão simples assim, gostaríamos nós que fossem. Tem esses concorrentes enchendo a paciência o tempo inteiro. Então esses três agentes do ecossistema são aqueles que você vai ter que estudar na sua micro ou pequena empresa. Só isso, não precisa olhar para o resto, não. Tente entender melhor quem é o seu público, o perfil, o comportamento, o que faz, o que não faz, e por que compram, por que deixaram de comprar seu público. Olha para os seus produtos. Sempre comparando com a concorrência, porque a concorrência é que vai se meter. Então faz desde análises mais básicas, onde que vende, qual é o preço, quais são as características, até coisas de posicionamento diferenciais daqueles produtos, dos concorrentes em relação aos seus. Então olha para os produtos. E como você vê, eu já estou falando no concorrente. Não tem que fazer planejamento estratégico sem se preocupar com a competição o tempo inteiro. Paranoia em relação à concorrência. Aprendi isso com o meu professor lá, Colley Gilligan, lá no Reino Unido do CIM, e repito sempre, paranoia em relação à concorrência. Em relação aos competidores, portanto, você já olhou ali um pouco para os produtos, quando eu falei para você olhar de produtos, falta o quê? Dá uma outra olhada, vê como é que os competidores estão em termos de marketing, o que eles fazem em termos de promoção, o que eles fazem em termos de canais de marketing, sites, redes sociais, os canais físicos. Então, se você puder, vai além, vê um pouco de como é que é a estrutura dele, da equipe de marketing, o orçamento que ele pode gastar em marketing. Então olha para esse competidor. Com esses ingredientes, e você pode ser até, se você tiver menos recurso, menos tempo, menos dinheiro, você pode ser até, pegando esses três elementos, mas analisar menos coisas, você já consegue ter um panorama muito interessante de como é que está a sua situação hoje, e a partir daí você vai definindo os objetivos e o plano tático. Aí também tem muito texto meu e vídeo sobre planejamento estratégico. Então não importa se você é executivo, dono ou consultor, você vai precisar em algum momento, espero que em vários, fazer planejamento estratégico de marketing. Como? Reduz, vai lá no básico, basicão, se é uma empresa pequena. Então olha só para esses três elementos, públicos, clientes e prospects. Depois os produtos, tudo aquilo que eu falei, e os competidores, que vão estar sempre lá para te encher a paciência. É isso aí, faz, curte, compartilha, comenta e espalha esse nosso conteúdo para que as pessoas possam entender mais de marketing, entender mais de consultoria e se elevar no mercado, se distanciando daquela raça de gurus que está poluindo o nosso mercado. Até já!